Ok, pega lá, pega, dá, obrigado, tá pra você, vai, pega aquele, pega, não, não, dá, dá na minha mão, dá, obrigado, tá pra você, Ah, que princesinha, vem aí, vai, 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 pega lá, pega, tá, você, ai, que bonitinha, Dá, obrigado, obrigado, tá, cadê a princesa de pai, cadê, dá, muito obrigado, thank you very much, Ah, ok Ah Ah